Obviamente que houve manifestações de solidariedade e de surpresa por parte de muitos colegas, mas não passou disso. O ministro tem a intenção de se manter no governo até ao dia 10 de março? Sim, naturalmente que estamos nesta fase final agora do governo. O Sr. Presidente da República anunciou eleições para 10 de março. Depois de 10 de março, normalmente ainda são umas três semanas até a tomada de posse de um novo governo. E, portanto, sim, assumo essa responsabilidade, com certeza. Há alguma surpresa também com o facto de Mário Centeno ter sido sondado para o cargo de primeiro-ministro? Não foi objeto de nenhum diálogo que eu tivesse participado hoje. Isto é algo que prejudica a imagem externa de Portugal. Nomeadamente a diplomacia económica, os esforços diplomáticos de Portugal no mundo, esta divisão, esta crise política não afeta a imagem do país? Eu creio que quem toma decisões, por exemplo, em relação ao investimento, falo numa lógica de médio prazo, de longo prazo, com referência a numerosos critérios. E, portanto, as circunstâncias políticas que são conjunturais não são entendidas como fator preponderante em decisões de investimento, sobretudo de investimentos mais avultados. Portanto, eu creio que investidores sabem que a situação em Portugal, a situação económica, os números são os mesmos que eram há 10 dias atrás e isso não vai, com certeza, prejudicar o nosso país.